Oi mulher, cê tá boa? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje o vídeo não é simplesmente uma manutenção. Esse é o nosso primeiro vídeo do nosso quadro Aprovo ou Reprovo. O que significa isso? Esse quadro consiste em eu falar sobre uma determinada marca, irei usar todos os produtos apenas dessa marca, pra poder avaliar e dizer pra vocês qual é a minha opinião e o que eu achei pra poder indicar pra vocês. Hoje os produtos que eu vou usar vai ser os da Anilove, então eu vou mostrar pra vocês toda a linha, desde preparadores, ao gel base, ao gel construtor e a finalização. Vou mostrar pra vocês a preparação completa aqui, tá sendo uma manutenção no formato almond, e irei usar três tipos de gel da marca. Vou usar o blanco, o clear e o soft pink, pra poder fazer a baby boomer e poder fazer duas encapsuladas nos dedos anilares e o dedo médio. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de deixar o seu feedback, que é muito importante pra mim. E se você quiser, você já me fala qual é o próximo gel que você quer que eu teste. Já tenho mais duas marcas aqui, que eu vou testar, vou gravar pra vocês, e vou soltar nas próximas semanas. Então, já fala aqui pra mim quais gels vocês querem que vamos trazer pra vocês aqui, tá bom? Então, bora pro vídeo. No vídeo, eu já comecei fazendo toda a minha preparação, igual eu mostrei pra vocês. Já fiz toda a remoção do meu esmalte em gel. Já estou preparando a lâmina, nivelando esse gel, e vou começar a abrir a minha cutícula. Depois que eu faço todo esse processo, aí eu vou vir com os preparadores. No vídeo, gente, eu não vou mostrar exatamente o passo a passo de todas as unhas, porque a intenção não é mostrar pra vocês o passo a passo, e sim falar sobre o produto. Então, eu vou mostrar em duas unhas o que eu faço, e as outras oito eu vou acelerar o vídeo, pra vocês assistirem de forma rápida, pra poder chegar mais fácil nas preparações. Então, eu vou mostrar para vocês. Depois que eu fiz toda a preparação da parte superficial da unha, agora eu vou começar a arrumar a simetria das minhas unhas. Geralmente, o formato almond sempre vem um pouquinho mais aberta, então eu sempre costumo fazer esse controle, né, das laterais, pra poder manter sempre a simetria e manter aquele almond mais afuniladinho, que não fica tão aberto, porque eu não gosto nem as minhas clientes. Lembrando que, pra eu poder fazer esse vídeo, eu tirei cerca de 80% a 90% de produto da minha lâmina, pra que pudesse ficar praticamente sem nenhum produto, e eu pudesse observar e avaliar todos os produtos, desde o começo das preparações até a finalização com o geoconstrutor, tá? Depois que eu fiz o lixamento, agora eu vou começar a tirar o excesso da cutícula. Eu não faço cutilagem profunda nas minhas clientes, eu tiro apenas o excesso e já é o suficiente. Elas gostam do jeito que eu faço, até porque agride menos e machuca menos, então eu prefiro assim, e também deixa um acabamento maravilhoso na unha e na finalização. Depois de fazer toda a cutilagem, eu vou vir com a preparação química. O primeiro produto que eu vou utilizar é o regulador de pH. Esse produto, você percebe que ele evapora mais rápido, então eu consigo fazer duas camadas com ele. Eu passei na primeira mão, depois fui pra outra. Nesse tempo, a mão da direita já tinha secado, então eu consegui fazer duas camadas. Depois disso, eu já venho com o meu primer ácido. Gente, esse primer ácido da Anilove, eu não sei se foi só comigo, se não foi, se aconteceu com vocês também, já deixa aqui nos comentários pra me saber. Mas esse primer ácido, ele não evapora. Os produtos que eu uso em mesa são da Nails 21. Quando eu passo o primer ácido, além de o primer ácido, ele tem a função de desidratar a lâmina. Então, ele já evapora. Agora, esse da Anilove não evaporou, tá? Então, logo em seguida, eu já venho com o meu gel base. O gel base, eu gostei bastante. A consistência dele não é muito grossa, mas também não é muito fina. Quando você termina de passar, que você passou na lâmina inteira e colocou pra catalisar, ele seca e ele fica bem lisinho. A unha, ela fica bem uniforme, então não fica nenhuma diferença na lâmina. Gostei bastante disso. A única coisa que eu não gostei muito é que ele demora um pouco mais pra aderir na unha. Então, eu tenho que passar várias vezes, pincelar várias vezes, pra que eu consiga preencher toda a minha lâmina. E, geralmente, eu tenho que sempre estar pegando um pouquinho mais no pote, no frasco, pra poder colocar na lâmina inteira. Mas, eu gostei muito do aspecto e do resultado dele, tá? Depois que eu apliquei em todos os dedos, eu deixo catalisar. Geralmente, vai de marca pra marca. Essa marca pode ser que a peça vai ser 60 segundos, mas eu gosto de deixar 120 só por precaução. Como eu vou começar agora a fazer a Baby Boomer, eu vou pegar o gel blanco e vou começar a fazer a minha Baby Boomer. Gostei desse gel branco, porém, eu achei ele um pouco translúcido. Então, eu achei ele um pouquinho mais difícil de conseguir fazer a Baby Boomer sem que aparecesse a parte de baixo da lâmina. Principalmente porque era uma manutenção. E a base de baixo da minha lâmina, ela não era branca, ela era nude. Então, eu achei ele um pouquinho mais difícil. Só que o resultado final ficou lindo e eu gostei bastante. Mesmo que ele fosse um pouquinho mais reluzente, coloquei um pouquinho mais de gel, mas não exagerei pra que pudesse ficar bonito e não tirasse aquele aspecto bem natural da unha. Outra coisa que eu notei nesse gel foi o tempo de catalisação dele. A primeira unha que eu fiz foi o dedinho. Se vocês puderam ver no vídeo, a primeira coisa que eu faço é colocar a cabine quando eu termino o meu ponto de tensão. que é pra dar uma segurada pra que eu consiga fazer todas as unhas de uma vez só. E isso me ajuda na redução de tempo. Com esse gel, eu não consegui muito fazer isso. Não consegui trabalhar muito bem desse jeito com ele. Então, a minha manutenção, que poderia ter sido feita em uma hora e meia, acabou levando um pouquinho mais de tempo por conta disso. Porque cada unha não levou 10, 15 segundos pra catalisar pra eu poder fazer a curvatura, por exemplo. Levou em média de 30 a 35 segundos cada unha pra eu poder catalisar. Tive uma pequena dificuldade com o dedinho, porque como foi o primeiro e eu coloquei só a cabine, ele acabou escorrendo. Não secou, secou só a parte de cima. Eu tive uma dificuldadezinha ali, mas consegui reverter isso. Mas, pra você que tá interessado em comprar esse gel, a primeira vez que eu usei eu não tinha notado isso, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu tô explicando que esse foi um ponto que... uma chavinha que me deixou um pouquinho incomodada com essa marca. Mas nada gritante. Deu pra resolver, então mesmo assim, ficou um resultado muito bom. Depois que eu usei o meu gel blanco, eu vou vir com o light pink. Eu, particularmente, achei que de imediato eu não ia conseguir fazer uma baby boomer com ele. Porque como ele é um gel mais translúcido, ele não chega a ter uma cor muito extravagante, ele não é bem pigmentado, eu achei que não ia dar certo pra fazer a baby boomer. Porém, ficou a coisa mais linda. Eu amei, ficou super natural. A minha cliente amou. E eu achei que superou muitas minhas expectativas. Só que o diferencial dele pro gel blanco, por exemplo, é a consistência. O gel light pink, ele é muito mais consistente do que o branco. O que isso quer dizer? Quer dizer que o branco, ele leva mais... Ele derrete, ele escorre mais rápido do que o gel light pink. O light pink, eu senti uma pequena dificuldade, por exemplo, se eu fosse fazer a manutenção na unha inteira. Passar ele na unha inteira, porque como ele tá muito... ele é muito grosso, ele é muito mais consistente, eu tive um pouquinho mais de dificuldade. Só que a cor dele é muito boa, é muito linda. E eu achei que ficou super naturalzinha. Apareceu até a lúnula da unha natural da minha cliente. Então, pra mim que gosta de naturalidade, isso foi um ponto excepcional e eu amei. Após ter feito as baby boomer nos seis dedos que eu fiz, das duas mãos, eu já vim começando a preparar os meus encapsulados. Usei o gel clear, gostei da consistência. A consistência dele é praticamente a mesma do gel branco. Ele é bem mais emoliente, então ele acaba escorrendo com mais facilidade. Então, tem que tomar esse cuidado, pra na hora de fazer o ponto de tensão não escorrer pra cutícula. Mas, ele é um gel que, ao mesmo tempo que ele é bem emoliente, ele também é um gel fininho e que dá pra trabalhar com camadas. Então, nesse ponto, gostei bastante. É um ponto bem positivo. A minha encapsulada de hoje foram florzinhas secas com folha de ouro, que a minha cliente escolheu. Então, eu fiz nesses dois dedos. Uma eu fiz só a francesa de flor seca e outra eu fiz a unha inteira. E depois eu já vim encapsulando. Percebi que o gel, ele consegue se espalhar e se nivelar bem rapidamente. Gostei muito disso. Pra quem trabalha com redução de tempo, isso é muito bom. Facilita muito a vida, porque o gel, por si só, vai trabalhar sozinho. Você não precisa fazer muita coisa. Lembrando que não adianta você querer colocar muito produto e depois querer trabalhar com naturalidade. Naturalidade é produto no lugar certo. Então, eu não trabalho com excesso de produto. Então, além de me facilitar o ponto de tensão, me facilitou também na hora do lixamento. Gente, lembrando mais uma coisa. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui no canal, esse quadro vai ser justamente pra incentivar e ajudar quem é iniciante a escolher o gel certo pra trabalhar. Já indiquei a Nelove aqui no meu canal, porque eu já usei a Nelove. Só que eu só usava o GES construtores. Hoje eu tô aqui pra falar sobre a linha completa. Então, eu vim pra falar, pra dar a minha opinião sincera pra vocês da linha completa, desde os preparadores até o gel construtor. Quando eu indiquei a primeira vez, eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. Então, eu acredito que isso vai ser benéfico e vai poder ajudar muita gente. Finalizei a minha decoração. Enquanto uma mão estava na cabine, a outra já tinha catalisado. Então, eu já comecei o meu lixamento técnico. Começo a lixar laterais e ponta pra deixar essa unha simétrica. Reparem que eu não tenho o que lixar muito, porque como eu trabalho com controle de produto, eu não tenho muito o que lixar, porque a unha já tá bem simétrica por conta do gel. Então, por isso que é muito importante você ter o controle de produto que te ajuda muito na hora do lixamento e facilita muito na sua redução de tempo. Depois que eu terminei todo o meu lixamento técnico, eu volto pro lixamento mecânico com a broca. Eu costumo trabalhar com a broca de tungstênio, mas como a minha broca de tungstênio tinha quebrado, então eu tô usando a broca de cerâmica. Inclusive, essa broca eu super indico. Eu adoro ela. Ela me facilita muito, porque como ela é cônica, mas a borda dela é arredondada, é abaulada, então ela não machuca a cutícula da minha cliente. Então eu uso ela tanto pra poder nivelar e dependendo da quantidade de gel ou se for necessário, eu também uso ela pra remoção. Vocês puderam ver que lá no começo do vídeo eu comecei usando uma broca de cerâmica também pra remover. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Depois que eu finalizei todo o meu lixamento técnico e o mecânico, eu já volto com a minha lixa buffer, termino de dar acabamento e nivelar, termino de nivelar toda a minha lâmina por cima e venho com a lixinha só pra dar os acabamentos finais nas laterais, onde eu vi que ainda ficou um pouquinho torto, dou uma arrumadinha. Depois disso, eu já vou vir com o meu top coat. As minhas considerações com o top coat eu amei, ele é bem fininho, brilha muito, é sensacional, não tenho do que reclamar. O resultado na unha fica um espetáculo, então do top coat eu não tenho defeitos, apenas elogios e eu amei. Música Essa foi as minhas considerações finais, gente. Eu simplesmente amei a linha da Anilove. Super indico pra quem tá começando o preço e o custo-benefício, ele é muito bom. O resultado também é muito bom. Volto aqui depois pra poder falar pra vocês sobre o retorno desse produto, dessa manutenção. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. E esse foi o resultado de hoje, do vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês aqui até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Música Música Música